Fala concurseiro, fala concurseira, fala escrevente, olha só você que está esperando ser nomeado, que está cabisbaixo, que está desesperado, olha só, o TJ vai chamar 2.350 pessoas só esse ano, olha só essa notícia aqui, concurso TJSP órgão prevê 2.350 nomeações em 2023, por Juliane Freitas em 1 de 2 de 2023, excelentes notícias para os concurseiros que foram aprovados no último concurso do TJSP, o órgão prevê nomeações em breve, a afirmação consta em comunicado enviado pelo presidente do tribunal Ricardo Mayer Anafi aos servidores do órgão, De acordo com o documento, a presidência destaca que acelerará o ritmo de nomeações de novos escreventes em 2023, estando previstas, pasmem, 2.350 novas nomeações ao longo do ano, confira o texto do documento, não é conversa, não é fofoca, tem documento, está documentado, você que acreditou, você que correu atrás, chegou a sua vez, olha só, Da mesma forma, visando a repor o quadro funcional das unidades judiciárias defasado por aposentadorias e exonerações, a presidência acelerará o ritmo de nomeação de novos escreventes em 2023, Estimando apenas para este ano, estimando apenas para este ano, 2.350 novas nomeações, olha só, para você que acreditou, para você que confiou em você, está aqui ó, 2.350 nomeações, você vai estar nesse meio, você que acreditou, vai ser chamado, você vai ser chamado e vai ter que mandar tapioca para mim, vai ter que mandar rapadura para mim, eu falei para você acreditar, caramba! E aqui tem aqui um trechinho que vale lembrar que no início de janeiro de 2023 foram nomeados 300 aprovados na última seleção, que aconteceu em 2021 e ofertou total de 845 vagas, O cargo de escrevente, veja detalhes, aqui tem os detalhes aqui do concurso de escrevente aqui, todos os sites, todos os cursinhos vão estar com essa notícia, Mas eu peguei essa notícia aqui do direção que apareceu aqui em primeiro lugar, é isso aí ó, 2.350 novos colegas de trabalho, nós estamos precisando de escreventes, Você que não confiou, você que foi na conversa de muitos que falaram que o tribunal não tinha dinheiro, que o tribunal não ia chamar ninguém, que o tribunal era isso e aquilo, Que o pessoal estava só perdendo tempo, que estava só gastando dinheiro, toma trouxa, toma aqui ó, vão ser chamados 2.350 pessoas e você não vai, Porque você não acreditou no seu sonho, bem feito, mas ainda é tempo, ainda é tempo de correr atrás do prejuízo, começa a estudar, começa a estudar com foco, Para de ficar, ai eu faço MP, ai eu faço TRE, ai eu faço o que, eu faço o que, qual é o seu foco? Você tem que saber qual é o seu foco, o seu foco é ser escrevente, então fixa em escrevente, o seu foco é ser polícia? Foca em ser polícia, o seu foco é ser do TRE? Foca em ser do TRE, mas não fica pulando de galho em galho, não fica atirando para todo lado, Tem que ter foco, tem que ter determinação, tem que ter objetivo, ai eu vou, ai o fulano de tal falou que é melhor esse concurso, Ai o outro falou que é melhor aquele concurso, ai não, eu vou para aquele concurso, não cara, a vida é sua, o sonho é seu, Você que tem que decidir o que tem que fazer, você quer ser escrevente? Então estuda para ser escrevente, Você quer ser do Ministério Público? Estuda para ser do Ministério Público, você quer ser do TRE? Então estuda para ser do TRE, Segue o seu sonho, segue o seu sonho, o seu objetivo, mas tem que pagar o preço, vai estudar, vai correr atrás do seu sonho, É isso ai, estou bravo, um grande abraço e sucesso, 2350 inscreventes, bem feito, tchau!